Fala pessoal, fico com vocês, testando aqui mais um vídeo de Monster Hunter Rise, dessa vez aqui mais um videozinho aqui sobre os eventos semanais, tá? Como sempre aqui, fala com o Senri o carteiro pra pegar o evento, vocês vão aqui, conteúdo adicional, é um evento que chegou pra gente, tem um outro itemzinho aqui que é esse amuleto de Monster Hunter Stories 2, tá? A demo de Monster Hunter Stories já está disponível no eShop, é só você baixar, cria o seu personagem, dá o primeiro save que já vai liberar esse talismã pra vocês, caso vocês queiram, mas dê uma atenção pro Stories 2 que o jogo tá bem legal, tá? Então você pode pegar esse talismã também, vou até mostrar pra vocês, depois aqui você pegou o Trismã e o evento que a gente vai ter é esse evento aqui, ó, Amuldron Vítima da Moda, tá? Como o próprio nome do evento diz, é pra gente caçar um Amuldron, vou mostrar aqui pra vocês como sempre, nas missões de evento, é bem tranquilo, essa daqui é uma missão que tem uma grande chance de você pegar a coroa pequena do Amuldron, então você que tá em busca das coroas aí, é um evento interessante E é esse cara aqui, ó, Amuldron Vítima da Moda, missãozinha simples, tranquila, nada demais, tá? Dá pra fazer na maior facilidade do mundo e tem a chancezinha de coroa E o que que vocês ganham fazendo essa missão aqui do Amuldron Vítimas da Moda? Vocês ganham uma armadura em cosmético barra armadura normal também, né, que é a calça jeans Olha só, temos calça jeans agora pro caçador, então você vai ter armadura, cadê? Aqui, eu não uso especial, que é essa daqui, ela tem um engasso de três espaços ali, mestre do cabin seto dois Então, uma calça meio meh, né, tipo assim, diga-se de passagem, não é muito boa, porém, entretanto, todavia, é uma calça jeans, se você gosta de fazer uma coisa um pouco mais fashion, olha uma calça jeans com um sapatinho preto É uma calça muito interessante, tá? E dá pra você fazer com uma armadura em camadas também, então, acaba que fica, tipo, interessante pra vocês, entendeu? Tá aqui, armaduras em camadas, tá valendo no lugar errado, tá aqui, olha aqui, ó, quem quiser fazer armadura em camadas, né, calça jeans aqui, ó, acho que ela é mais funcional como armadura em camadas do que como armadura de fato, né É basicamente isso que a gente tem no evento, os eventos estão começando a trazer umas coisas em cosmético, mas eu ainda estou na expectativa de eventos farmáveis, dona Capcom, traz os eventos farmáveis pra gente, tá? E o talismã, depois que você resgata aqui, ele vai direto pra bag de vocês, então vocês vão aqui, equipamentos, vocês vão em mudar equipamento, talismã, ele é um talismã bem ruimzinho, cara, é, cadê ele, vintaninho, vintaninho, não, afinidade, é, esse daqui, talismã da afinidade, mestre de montaria 1, alcance amplo 1, sem gasto, ou seja, É, ruim, viu, né, ruim, é ruim, é ruim, não tenho o que falar não, mas fica pra coleção, né, item de graça, a gente tá pegando Bem besta, bem simples, bem bobo, nada demais, é um itemzinho pra coleção, nem a aparência dele é diferente dos outros, então se tivesse pelo menos uma aparência Diferente dos amuletos da ventania, seria legal, né, porque seria uma coisa, uma kingshipzinha, né, alguma coisa assim, só da stories, pelo menos seria um colecionável interessante Mas nem isso, é basicamente isso aqui, então, enfim, assim, né, como sabemos, estamos numa época um pouco mais morna aqui de Monster Hunter Rise, os eventos estão mais mornos É, mais stories já tá chegando, então eu acredito que a Capcom vai dar uma ênfase pro stories aí esse mês de julho, e talvez até um pouquinho de agosto, e depois a gente volta com os eventos um pouco mais pesados Mas de qualquer modo, vou estar sempre trazendo aqui pra vocês esses vídeos sobre os eventos aí do jogo, entre outras coisas, curiosidades aí de Monster Hunter World, Monster Hunter GU, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Rise, enfim, sobre o mundo de Monster Hunter, tá? No mais, no vídeo de hoje é isso, espero que tenham gostado, se gostaram pode deixar um like, agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos Valeu pessoal e até mais! Tchau, tchau, tchau!